Se você chegou até aqui é porque você está realmente interessado nesse treinamento de inovação que nós estamos proporcionando aqui na PUC do Rio de Janeiro. Esse treinamento é voltado para empreendedores, empresários, gestores, líderes, mas também para você que tem uma ideia, mas que não é um empreendedor que quer começar agora. Não tem problema, essa turma não requer que você tenha uma experiência anterior em empreendedorismo. Vai ser uma turma heterogênea, vai ter gente com mais experiência nesse segmento, gente com menos experiência, mas todo mundo com ideias, todo mundo voltado para poder criar uma solução. Falando em solução, um dos pontos principais desse treinamento é que você vai ser exposto a pensar que problema que você quer resolver. Se você quer criar um novo produto, um novo serviço, a primeira coisa é pensar qual o problema que existe que as pessoas querem ver sanadas, querem ver saciadas para que eu possa pensar em algum produto, em algum serviço que possa atender a essa demanda, atender a essa dificuldade ou essa oportunidade. Então, e para isso criar, pensar num produto, num serviço que possa atender a isso. Um dos modos que você vai vivenciar é um modo que a gente chama de como explorar o seu potencial criativo. E aí, esse é o momento em que você vai poder ser exposto a pensar, a vivenciar, né? Há diversos paradigmas que podem estar parando você, diversos paradigmas, diversos bloqueios mentais que podem estar fazendo com que você não siga em frente em criar ou em colocar algo novo. Esse vai ser um momento muito especial. Eu vou estar diretamente com você conduzindo isso. Eu quero mostrar para você, na prática, não só falando, mas você vai fazer exercícios vivenciais e que você vai poder perceber o tamanho do potencial criativo que você tem, que você pode usar isso a favor dessa ideia para você realmente conseguir inovar. Você vai perceber isso não só em você, você vai ver na turma. Você vai ver como todos vão poder demonstrar um potencial incrível e com isso se encorajar a ir em frente e colocar a sua ideia em prática. Agora, existe uma diferença entre criatividade e inovação. Nós vamos trabalhar nesse treinamento principalmente em inovação. A criatividade é simplesmente, não simplesmente no sentido de que isso é pouco, mas é você pensar, você criar algum produto, criar algum serviço, criar algum nome, criar alguma marca e por aí vai. A inovação, o nome já diz que termina com ação, a inovação é você colocar isso em prática. Você provavelmente já deve ter tido mais de uma ideia, né? Você já deve ter criado alguma coisa, mas não colocou ela em prática. Ela provavelmente está na sua mente, está no papel que você anotou dentro da sua gaveta. A ideia desse treinamento aqui não é fazer com que você apenas crie alguma coisa, é fazer com que você tenha conhecimento suficiente e troque experiências com os professores e com os participantes a ponto de que você possa inovar, ou seja, você possa fazer algo com isso. Inovar é fazer alguma coisa, fazer com que isso sirva para alguma coisa. Que você, por exemplo, faça dinheiro com isso, que você efetivamente consiga implementar, colocar, lançar isso no mercado. Então, criar algo de valor para alguma comunidade. Então, esse é o objetivo principal nosso com esse movimento, com esse treinamento. Quero terminar, né, aqui com vocês esse vídeo, só ressaltando sobre a oportunidade que você vai ter nesse treinamento, não só de trabalhar a questão da criatividade, mas você vai ver processos e modelos financeiros, jurídicos, logísticos, para ajudar você, apoiar você a colocar em prática a sua ideia. Lá nesse módulo sobre quebra de paradigmas e criatividade, você ali vai aprender uma ferramenta para poder pensar em soluções. E ali você vai poder pensar também se você ainda não tem uma ideia, se você ainda não tem uma solução na sua mente. Nesse momento você vai participar de um processo criativo em que você vai poder pensar em alguma coisa, em algum produto ou serviço que você queira disponibilizar para o mercado. Se prepara, né, você vai ver coisas incríveis de todos os participantes e com certeza você vai trazer à tona, você vai trazer à luz, você vai trazer à sua mente algo que você queira implementar também através da sua empresa ou do que você vai criar ou na empresa que você já trabalha, tá bom? Eu conto com a sua presença, eu vou estar lá presencialmente conduzindo todo esse trabalho de criatividade com você. Um grande abraço! 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 Um grande abraço!